Aplausos 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 E aí, você vai lá? Vou! Agora deixa a música te levar Te levar Dizer o que? E aí? Alma, cara, me preparar Preparar o que? Preparar, ué! Eu tenho nada, por isso tenho tudo Vou tentar correr atrás Mas nada foi em vão Percebi que tudo tem uma razão Cê não tá deem não Pronto! Tô preparado! Tô logo! Não, nada pode nos parar Essa é a hora Esse é o lugar Que tiver que ser, será Agora deixa a música te levar Medo não Coragem em si Se é bom pra você Então é bom pra mim Não me lembro do que já esqueci Tudo é sempre Todo é bom Então é bom pra mim E aí? Tô logo! 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 Daniel! 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 Daniel!